Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com todas nós. Amém? Eu sou a Raquel Laje e estou muito feliz de participar em mais uma bela jornada que tem o tema Mães em Israel. E como mãe, eu sei que tem muitas mãezinhas aqui que vai se identificar com uma experiência que eu estou passando no momento. Com essa situação pandêmica no mundo, está sendo bem difícil. A gente tem que se adaptar a muitas coisas. Então, nós estávamos acostumados a enviar os filhos para a escola e agora eles fazem aula em casa. Nós estávamos acostumados a sair quando precisava e agora a gente só sai quando a legislação permite sair. É claro que em outros momentos já tivemos coisas mais difíceis, né? E agora as coisas parecem que vão melhorar. Eu espero, estamos orando por isso. Mas tem algo que eu ainda estou passando e que foi um impacto grande na minha vida. Porque eu imaginei que eu fosse colocar o meu filho na escola e ele fosse frequentar a escola. Mas não foi assim que aconteceu. Então, ele estudou por pouco tempo e logo entrou a pandemia. E eu tive que começar a ensiná-lo em casa. Assim como talvez você esteja ainda fazendo. Ou talvez você conheça alguém que está passando por isso. E agora que as escolas voltaram a funcionar na medida que podem, eu estou fazendo homeschooling com o meu filho. Eu decidi continuar fazendo homeschooling com ele. Porque eu sei que às vezes é mais fácil a gente enviar para a escola. E é assim, porque exige muito da gente. A gente tem que dedicar muito tempo. Então, são cerca de duas a três horas só nesse processo de ensino, de aprendizado. E a gente como mãe acaba tendo bastante dificuldade. Porque, já viu aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Pois é, às vezes eles obedecem os professores na escola, fazem tudo direitinho. Mas em casa sabe como é, né? Quer brincar, quer sair, quer comer, aí. Enfim, é um monte de coisa que eles fazem para poder se distrair, para não fazer a aula. Mas, pela graça de Deus, com muita oração, com muita conversa. No início foi muito difícil, mas as coisas têm estado melhor. E eu tenho buscado entender, buscado conhecer quais são os melhores métodos para poder ensinar, para poder, o meu filho, ter confiança em mim, saber que aquele momento vai ser um momento agradável. Ele precisa daquilo ali, mas é um momento agradável, não é chato. E aí nós precisamos orar muito, pedir muita Deus sabedoria, muita paciência. E buscar conhecimento, buscar na palavra de Deus, paciência, como a gente agir. Buscar também conhecimentos diversos. Hoje a gente tem acesso a tantos tipos de conhecimento, como lidar com a criança e tudo mais. Mas algo que foi muito bom para mim é o que está escrito no livro Orientação da Criança, na página 249. Que é a questão do incentivo, onde a serva do Senhor, ela diz que ela fez a sua experiência, onde a criança não queria fazer uma certa atividade, ou não queria obedecer. E aí ela começou a dar incentivos quando ela obedecia, ou quando ela atendia as regras. E isso funcionou muito. Olha o que ela diz. Ela diz assim, olha, em vez de castigá-las ou puni-las, nesse sentido aqui, ela fala de você punir mesmo, de alguma forma. Quando a criança cometia um erro, quando ela não queria fazer alguma coisa assim que ela precisava fazer, ela diz assim, eu apresentava-lhes incentivos para fazer o que era certo, o que elas precisavam fazer. Uma delas tinha o hábito de se a jogar no chão, quando ela não queria fazer alguma coisa. Quando algo que não era da sua vontade. Então ela se jogava no chão. A gente sabe, eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. E aí, o que ela fazia? Eu dizia, se você não se irritar, isso aqui eu estou lendo, se você não se irritar nenhuma vez hoje, o seu tio White, que era o esposo dela, ele vai te levar numa carruagem para passearmos em um dia muito feliz no campo. Agora, se você se jogar no chão mais uma vez, você vai perder esse direito de passear no campo. Ela disse que trabalhou com várias crianças assim e surtiu muito efeito, muito mesmo. Então, baseada nessa orientação, eu tenho tido muitos resultados positivos em relação a isso. Então eu vou fazer a aula, que não é um momento agradável, porque a criança não consegue se concentrar por muito tempo em uma determinada coisa. Mas é necessário, então, dentro da aula, é claro, tem umas brincadeiras e tal, tudo no aprendizado, faz parte do aprendizado. Mas ela precisa fazer a aula, né? Precisa aprender, porque é uma responsabilidade dela. É importante a gente dizer para a criança que ela tem responsabilidades. E é importante você fazer um quadro e colocar as responsabilidades dela e colocar o incentivo que ela ganha quando ela cumpre aquela responsabilidade. Então, aqui em casa, tem surtido efeito desse jeito. Vamos fazer a sua aula, está na hora da sua aula. E aí, depois que terminar a sua aula, aí você terá acesso a isso que você quer, a essa atividade. Você vai poder fazer por tanto tempo. E aí tem funcionado. Funciona tão bem que aquele momento que antes era muito estressante, acaba fluindo de uma forma mais harmoniosa. Porque ele sabe que ele precisa cumprir aquela responsabilidade para ele ser recompensado com algo que ele deseja muito depois daquela responsabilidade. E aí ele acaba fazendo, se interagindo, se concentrando. E isso está sendo muito bom. Então, essa é a minha experiência. E eu desejo muito de todo o coração que você que esteja passando por isso e que não esteja surtindo o efeito, mas que você possa fazer esse cumprir. E eu desejo de todo o meu coração que você, mãezinha que está passando por essa fase também do homeschooling, ore muito a Deus, peça muita paciência e que você consiga fazer com que esse momento seja um momento agradável, seja um momento mais tranquilo. E se você não está tendo esse resultado positivo, está sendo um momento estressante, se não está legal, eu sugiro a você que faça como eu. Espero que você consiga e que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Eu desejo de todo o meu coração que você seja uma mãezinha em Israel aí no seu lar. Um forte abraço e fique com Deus.